Vão, 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 vão rebolar na tua frente fazendo cara de puta Só eu sei o macete de deixar tua pica dura Só eu sei o macete de deixar tua pica dura Ela trava, buçava, 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 buçava buceta Na ponto da, ponto da, ponto da, ponto da, ponto da pica Vou rebolar na tua frente fazendo cara de puta Só eu sem uma sede de deixar tua pica dura Desce no pau, pode capuda Que eu te levo a essa altura Vai novinha, safadinha Vou tirar tua compostura Desce no pau, pode capuda Desce no pau, pode capuda Desce no pau, pode capuda Que eu te levo a essa altura Pra todas as piranhas Pra todas as cachorras Pra todas as piranhas Pra todas as cachorras Vai sentar minha pica Rebola até o saco Depois eu quero ver você me chamar de fraco Depois eu quero ver você me chamar de fraco Ela senta, ela fica Ela para em cima da pica Ela senta, ela fica Ela para em cima da pica Pede pra novinha torta Agora senta em pica Tenta em pica Pede pra novinha torta Só eu sem o macete De deixar tua pica dura Só eu sem o macete De deixar tua pica dura Ela trava, buçava, buçava, buçava Ela senta na ponta da ponta da ponta da ponta da pica Trava, bussava, 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 bussava buceta Vou rebolar na tua frente fazendo cara de puta Só eu sem uma aceite de deixar tua pica dura Desce no pau, pode capuda Desce no pau, pode capuda Que eu te levo às alturas Vai novinha, sapatinha Vou tirar tua compostura Desce no pau, pode capuda Desce no pau, pode capuda Desce no pau, pode capuda Que eu te levo às alturas Pra todas as piranha Pra todas as cachorras Pra todas as piranha Pra todas as cachorras Vai sentar a minha pica Rebolar até o saco Depois eu quero ver você me chamar de fraco Depois eu quero ver você me chamar de fraco Ela senta, ela fica Ela para em cima da pica Ela senta, ela fica Ela para em cima da pica Pede pra em novinha toda Agora cê tá em pica Você tá em pica Você tá em pica Pede pra em novinha toda Agora cê tá em pica Cê tá em pica Hoje eu quero transar Traz uma novinha que tá disposta pra dar Traz uma novinha que tá disposta pra dar Hoje eu quero transar